MÚSICA 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 Eu quero ser tua Eu quero ser tua como o sol do seu brilhar Eu quero ser tua como o rio é do seu mar Você usa amor a luz do dia Sorriso inspirador de fantasia Mas entre tudo o que possas ter na vida Só quero o meu amor Voltes a querer Eu sei que não se amas sozinho Talvez devagarinho Há uma canção que não te cantei Torses por arrimar poemas Que nunca ainda tais Mas o barulho vem-te a lua Sou o sol e na perua Em todas as ruas do amor Verás meu, eu serei tua Mas o barulho vem-te a lua Sou o sol e na perua Ai, me alegres alvos Ondas de marvos Gelaram-me o fogo no olhar Senhoras do... Me alegres alvos Amém 는데 largos Amém 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 Amém